Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. Olá, amados filhos e filhas de São José. Vamos rezar o Terço das Glórias de São José. Como você sabe, são 33 ejaculatórias, lembrando a idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de Ave Marias, a Nossa Senhora e Pai Nossos, que lembram o Divino Pai Eterno. Juntos nos colocamos em oração, pertinho do nosso Paizinho no Céu, São José, e pertinho das necessidades que cada um tem a apresentar. Vamos colocar nosso coração perto de São José, que nos leva para junto do Seu Filho e Nosso Senhor Jesus Cristo. Bora rezar! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa primeira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mulher muito amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério das glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo, sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos, ilustre filho de Davi, valei-nos, luz dos patriarcas, valei-nos, esposo da Mãe de Deus, valei-nos, guarda da Virgem Maria, valei-nos, provedor do Filho de Deus, valei-nos, zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos, chefe da Sagrada Família, valei-nos, patrono universal da Santa Igreja, valei-nos, pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos, amigo dos anjos, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No segundo mistério das glórias de São José, lembramos São José no silêncio, como mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos, José Castíssimo, valei-nos, José Prudentíssimo, valei-nos, José Fortíssimo, valei-nos, José Obedientíssimo, valei-nos, José Fidelíssimo, valei-nos, Espelho de Paciência, valei-nos, Amante da Pobreza, valei-nos, Modelo dos Trabalhadores, valei-nos, Honra das Famílias, valei-nos, Guarda das Virgens, valei-nos, Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes de valente e guerreiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos, sustentáculo das famílias, valei-nos, alívio dos miseráveis, valei-nos, esperança dos doentes, valei-nos, patrono dos moribundos, valei-nos, terror dos demônios, valei-nos, esperança dos idosos, valei-nos, conforto para os enlutados, valei-nos, protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos, modelo de pai, valei-nos, nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São José, nosso paizinho no céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.